A Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático faz um alerta às famílias que nesta época de férias vão se divertir em piscinas, lagos e praias. Os afogamentos são a segunda causa de morte de crianças entre 1 e 9 anos de idade. Elas correm para um lado, andam de patins, constroem castelinhos na areia, não param um minuto. E quando tem que escolher a brincadeira preferida, não tem dúvidas. Brincar na água. Eu gosto de brincar, correr, entrar na água. É divertido, mas tem que tomar cuidado para não escorregar no buraco. Em tempos de férias escolares e de calor intenso, as piscinas e parques aquáticos ficam assim, lotados. Mas a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático faz um alerta. Em 2011, no Brasil, os afogamentos foram a segunda maior causa de mortes entre crianças de 1 e 9 anos. Em 1979, o número de mortes de crianças por afogamento era de 5 a cada 100 mil habitantes. Em 2011, caiu para 3. Uma redução de 37% em 33 anos. E são ações de prevenção que têm contribuído para essa mudança. Este major dos bombeiros explica como os pais devem agir quando os filhos estão brincando dentro d'água. A criança tem que estar sempre sob a supervisão de um adulto. Uma supervisão de qualidade. O adulto não pode estar no celular, não pode estar no computador, fazendo outra atividade, a não ser olhando a criança. Alguns pais já aprenderam. Ah, eu presto muita atenção, né? Fico olhando para ver se eles não sabem nadar. Pergunta, viu? Perguntei a mim, não sabem nadar. Sei não, eu estou de olho. Já a Fabiana, mãe de João, de 3 anos, só aprendeu depois de um susto. Estava brincando, todo mundo na lina grama, não sei o que. De repente, o João, de roupa e tudo, resolveu que ia nadar e pulou na piscina. A sorte é que o meu irmão estava do lado, assim, do lado mesmo, e aí pulou em seguida e já tirou ele na mesma hora. E a lição foi ensinada a João. Pode entrar sozinho? Não. Tem que ter alguém perto? É. Quem? Você e o papai. Mais uma vez. De cá, meu bloco. E aí E aí E aí